Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo Que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para minha alma Dai-me tua bênção para que todas as minhas ações, mãe, sejam feitas sob os vossos olhos maternais, amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Força Maria, sua esposa e nossa mãe, amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Mãe, sua esposa e nossa mãe, amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Maria, sua esposa e nossa mãe, amém Deus é tudo, não sou nada, suprema majestade, o venho em sua divina vontade, em nome de todos do primeiro ao último homem que existirá na terra Para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve As ações de graças e fazer todas as separações por todos por cada pecado Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria Que possui todos os dons e os frutos da divina vontade, dai-me a tua divina vontade Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante este dia Assim seja, amém, fia-te, fia-te, fia-te E nesse estudo de hoje, o Senhor, vem, que a primeira coisa que a alma deve fazer é morrer a própria vontade em tudo Mortificando-se constante em todas as coisas Sim, Jesus, desprezando a mim mesmo Dá-me esta graça, porque eu vejo que por mim eu não posso Continua, Senhor Eu mesmo te contradirei em tudo e às vezes por meio das criaturas Assim se sucedia Por exemplo, se pela manhã eu acordasse e não me levantasse logo Não me levantasse, logo a voz interior me dizia Tu descansas e eu não tive outro leito que a cruz Sim, Jesus A tua cruz foi o teu leito E seu caminho, a sua vista, pouco a pouco, logo me repreendia Não quero que tua vista se afaste de mim Além da distância de um passo ao outro para fazer com que não tropeces Se eu andar longe de ti, vou tropeçar Se eu der passos longe de ti, com certeza vou cair E se eu me encontrava no campo e via flores, árvores, dizia Eu tudo criei por teu amor Privas a tua vista destes descontentamentos por meu amor Sim, eu quero privar minhas vontades Meus desejos, as minhas alegrias por amor a ti Quantas vezes me encontro no meu leito Mas no procuro não ter satisfação, prazer Somente por amor a ti, amor às criaturas Eu quero te agradecer Eu não devo ter outro prazer Se não somente a ti Sim, Senhor Eu não quero nunca pensar e me satisfazer Porque se eu me satisfazer, Senhor Eu deixo a tua pessoa de lado Eu quero viver para ti Somente para ti Uma vez eu me senti tão feliz que nem sei dizer Mas algumas vezes estava trabalhando com leitidão e apatia E me dizia logo depressa que o tempo Que ganharás a prece Te virarás a passo junto a mim na oração Então, muitas vezes eu trabalho, Senhor Mas pensando em estar contigo na oração Quantas vezes eu fiz isso E parece que o trabalho rende Que as coisas andam Porque o Senhor nos quer perto de ti Para ficarmos livres Nosso tempo seja livre Para ficar mais contigo Acontece que uma hora ou outra ou duas Eu fazia o que tinha que fazer o dia inteiro Então eu ia rezar logo E me dava tantas luzes E me dizia tantas coisas Que levaria muito tempo para contá-la Senhor, verdade É isso mesmo que o Senhor faz comigo Quantas vezes eu faço as coisas numa rapidez Que nem eu entendo, Senhor Mas eu sei que é o Senhor É o Senhor querendo que eu fique mais tempo com o Senhor E eu, se eu não tiver Senhor ao teu lado Eu fico, eu fico desolada Aí o Senhor vem e diz Pois não temas, eu te farei terminar tudo E assim sucedia, rapidinho E se põe a rezar É isso mesmo Talvez eu tenha esquecido Que eu não tinha outro gosto, Senhor O Senhor não tinha esquecido De ter outro gosto De sofrer por amor E que tu não devias ter outro gosto Além de te mortificar por meu amor Deixar até de comer aquilo que me agrada É isso que o Senhor quer E levar Elevar o meu pensamento a ti E dizer Muitas vezes eu como Uma comida gelada, Jesus Por amor a ti Quantas vezes eu faço isso E meu marido fala Você não vai esquentar o seu alimento? Não Eu vou comer fria mesmo E agradeço E ofereço a ti É isso É isso que o Senhor quer de nós, Senhor Muitas vezes Quase sem comer Eu ofereço a ti E é isso que o Senhor quer Quase em jejum Mas quando eu ia rezar Recebia tanta força Que se sentia Tanta saciedade Que me sentia enjoada E de tudo mais Porque eu queria somente estar Eu quero somente estar Ao teu lado Quero que Que tu te alimentes Por a meu amor Enquanto a comida Se une ao corpo Peça-me para unir Meu amor A tua alma E todas as coisas Serão santificadas É isso mesmo, Senhor Quero me unir A minha alma Para me santificar Me mortificar Por amor Contínuo Depressa, Senhor Apressa-se Porque Não posso ficar sem ti Acelera as horas Para surgir o sol Porque não aguento mais Meu coração desfalece E quando estou Acordo de madrugada Preciso lembrar Somente de ti E oferecer Somente a ti E adorar Somente a ti É isso que eu te peço Essa graça Vem, Senhor Fica comigo Para que eu seja Inteira tua E não te deixarei Não te deixarei Eu não quero te negar Este consolo Que mais tarde Nas tuas aflições O Senhor não me deixará Nas minhas aflições O Senhor não me deixará Obrigado, Senhor Muito obrigado Eu quero te amar Então eu ficava Tão aniquilada Em mim mesma Por isso eu dizia Ele que se tivesse sido Boa Ele não teria sido Desta maneira E pedia que não me deixasse Mas que nem Sem ele Eu não queria ficar Sim, Jesus Eu não quero Não quero Ficar comigo Até nas minhas noites Mal dormidas Quando perco o sono Que o Senhor venha reparar Está comigo Para eu adorá-lo Amá-lo Somente a ti Adorar somente a ti Amar somente a ti Para a glória do Pai Do Filho E do Espírito Santo A ti o reino Louvores Glórias E graças A ti, Pai A ti, Jesus A ti, Espírito Santo Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sim Todos os séculos Dos séculos Amém Fia-te Fia-te Fia-te